Bom dia, irmãos! Hoje, dia 20 de novembro de 2022, damos as boas-vindas à EBD Online, em nome da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. Hoje estudaremos a lição de número 8, com o título Amplitude do Ministério Pastoral. Essa lição está baseada na 1ª Carta de Paulo a Timóteo, capítulos 5 e 6. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigada pela Tua misericórdia. Eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe na Tua Palavra, que o Senhor nos oriente nesse estudo e que esta Palavra, Senhor Deus, fique em nossos corações com a misericórdia e o poder do Teu Santo Espírito. É o que eu te peço, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Bem, irmãos, nós temos um textuário que nos diz o seguinte Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. 1ª Timóteo 6, 11 O propósito dessa lição é demonstrar o quanto que o Ministério Pastoral é complexo e cheio de cuidados. Nos capítulos 5 e 6 da 1ª Carta de Timóteo, que estudaremos hoje, o apóstolo Paulo instrui seu filho na fé, o jovem pastor Timóteo. É interessante nós lembrarmos que na cultura judaica, o jovem era considerado, até 40 anos, era considerado jovem. Então, quando nós falamos o jovem pastor Timóteo, nós não podemos imaginar que ele poderia ser nenhum adolescente. Ele já era um homem, né, que poderia ter uma certa maturidade, mas era considerado jovem por ter, possivelmente, menos de 40 anos. Nessa igreja, essa igreja que ele estava pastoreando, era a igreja de Éfeso, e a igreja de Éfeso, ela tinha muitos problemas. E o apóstolo Paulo, ao escrever esta carta para Timóteo, ele conhecia bem todas essas questões da igreja, até porque foi Paulo quem fundou essa igreja de Éfeso. Então, ele conhecia muito bem os problemas que o jovem pastor Timóteo poderia ali enfrentar. Haviam situações de heresias, falsos profetas no meio da igreja, e também questões relacionadas a escravos com as suas situações com os seus senhores, e também questões sociais, porque também eles se preocupavam como que eles iriam proteger as viúvas. Também é interessante nós lembrarmos que no momento que Paulo escreveu esta primeira carta, ele ainda estava em liberdade, porém, mais adiante, quando ele depois escreve a segunda carta a Timóteo, ele já estava preso em Roma. Nos capítulos 5 de 1 Timóteo, nós observamos logo no início, o cuidado de Paulo orientando a Timóteo a lidar com vários tipos de pessoas na igreja. Vamos ver os versículos 1 e 2 do capítulo 5, que nos diz o seguinte, Não repreenda asperamente ao homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate-os jovens como irmãos, e as mulheres idosas como mães, e as moças como irmãs, com toda a pureza. Timóteo, capítulo 5, versículos 1 e 2. Então aqui ele começa tratando da base, o relacionamento com os irmãos. Os homens idosos eram ser tratados como seus pais, os jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães, e as moças como irmãs, e com toda a pureza e respeito. A seguir, a partir do versículo 5 até o versículo 16, o apóstolo Paulo dedica a maioria destes versículos à questão das viúvas. Então nós podemos fazer a seguinte pergunta, Que tipo de viúva a igreja deveria de assistir? Então em relação às viúvas, a orientação parte do princípio da condição familiar, da idade e das necessidades encontradas. Vejamos o texto bíblico, que diz o seguinte, Cuide das viúvas que não tenham ninguém para ajudá-las, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, são eles que devem primeiro aprender a cumprir os seus deveres religiosos, cuidando da sua própria família. Assim, eles pagarão o que receberam dos seus pais e avós, pois Deus se agrada disto. E é interessante nós lembrarmos que esse versículo, ele está totalmente ligado a um dos mandamentos, né? Que diz o seguinte, Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Isso está em Êxodo, capítulo 20, versículos 12. É interessante que o versículo original fala para honrar pai e mãe, mas Timóteo vai além, ainda fala com relação ao cuidado com os avôs e ao cuidado com as avós. No versículo 5 diz o seguinte, A verdadeira viúva é aquela que não tem ninguém para cuidar dela, então ela põe a sua esperança em Deus e ora de dia e de noite pedindo ajuda a Ele. Coloque na lista das viúvas somente a que tiver mais de 60 anos e que tiver casada uma só vez. Então, se a viúva fosse muito jovem, ela não estaria sobre as referências desse amparo. Então, realmente, as viúvas eram consideradas carentes, aquelas mais idosas e também aquelas que realmente não tinham parentes para cuidar delas. Ainda prosseguindo com relação às viúvas, ainda estamos no capítulo 5, da primeira carta a Timóteo. Então, do versículo 11 ao versículo 16, ele faz algumas advertências, porque existiam viúvas e viúvas. No versículo 11, nos diz o seguinte, Mas não ponha na lista as viúvas mais jovens, porque quando os seus desejos fazem com que queiram casar de novo, elas abandonam a Cristo. E assim, elas se tornam culpadas de quebrar a primeira promessa que fez a Ele. Além disso, elas se acostumam a não ter nada e a andar de casa em casa. E pior ainda, aprendem a ser mexeriqueiras, metendo-se em tudo e falando coisas que não devem. Por isso, eu quero que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos e cuidem de sua casa, para que os nossos inimigos não tenham motivos para falar mal de nós. Pois algumas viúvas já se desviaram e seguiram Satanás. Mas se alguma mulher cristã tem viúva na sua família, ela deve de ajudá-las, que ela não ponha essa carga sobre a igreja, mas que a igreja possa cuidar das viúvas que não tenham realmente ninguém que as ajude. Na verdade, aqui, com relação ao conselho que ele dá para que as viúvas jovens se casem, é exatamente até por uma questão de proteção, não só para elas enquanto mulheres, mas também para que elas tenham a oportunidade de prosseguir com as suas famílias, de terem filhos e, enfim, ter uma vida familiar e abençoada. Paulo também, ele demonstra o cuidado com o rebanho na sua totalidade. Ele nos diz o seguinte, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, É interessante que Paulo acabou de exortar com relação ao cuidado e preocupação com as viúvas e, agora, ele ainda diz o seguinte, que aquele que não cuida de seus parentes, especialmente os da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Então, da mesma forma que os pais, agora com uma observação com relação aos pais, porque existem situações que os pais estão numa condição melhor que os filhos. Então, se os pais verem que o filho precisa de ajuda e estiverem numa condição melhor que os filhos, ajude-os em vida e ainda ganhem um abraço de gratidão por socorrer o filho em hora oportuna. Então, essa questão da ajuda, ela realmente, ela deve partir daquele que tem mais condições. Existem situações que os filhos precisam ajudar os pais, mas também existem situações que os pais precisam ajudar os filhos. E a bênção é essa, a bênção de receberem vida, a gratidão de poder atendê-los e eles também terem reconhecido o amor e o reconhecimento dos seus pais. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 5, de 17 a 22, fala-nos sobre a honra do presbítero fiel. Aqui nós temos orientações do apóstolo sobre os ministros de Deus. Aos que são fiéis, ele recomenda que sejam honrados e sustentados com dignidade por suas igrejas. Do capítulo 17 ao capítulo 22, nós vemos o seguinte, os presbíteros que fazem um bom trabalho na igreja merecem pagamento em dobro. Em algumas versões, nos diz honra em dobro ou dupla honra. Especialmente os que se esforçam na pregação do evangelho e no ensino cristão. Pois as escrituras sagradas dizem, não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando o trigo. E dizem ainda, o trabalhador merece o seu salário. Outra questão é a cautela ao receber alguma acusação. No versículo 19, nos diz o seguinte, não aceite nenhuma acusação contra qualquer presbítero, a não ser que ela seja feita por duas testemunhas ao menos. Repreenda publicamente os presbíteros que cometem pecados, para que os outros temam, ou seja, para que eles tenham medo e saibam que se andar fora da linha, serão repreendidos. Outra questão é a imparcialidade. No versículo 21, nos diz o seguinte, na presença de Deus, de Cristo Jesus, dos santos anjos, eu peço e insisto no seguinte, em tudo o que você fizer, obedeça a esta instrução, sem preconceito contra ninguém, e sem favorecer nenhuma pessoa, ou seja, a palavra que Timóteo deveria ter em alguma situação de conflito, seria a palavra da imparcialidade. Ele deveria de ter sabedoria, vinda do Senhor, para que ouvisse as pessoas, caso houvesse algum tipo de acusação, e que ele não ficasse nem de um lado, nem de outro, ou seja, ele agisse sem preconceito, contra ninguém, e sem favorecer nenhuma pessoa, que ele fosse reto nas suas atitudes. Outra questão, também do conselho pastoral, é com relação à prudência, a prudência nas nomeações de cargos. No versículo 22, nos diz o seguinte, não tenha pressa de colocar as mãos, sobre alguém, para dedicá-la ao serviço do Senhor, não tome parte, nos pecados dos outros, conserve-se puro. Essa expressão, quando diz, não colocar as mãos sobre alguém, é aquela imposição de mãos, quando os ministros, eles são dedicados ao ministério, ou algum cargo de responsabilidade, ou honra, dentro da membresia da igreja. Então, aqui o versículo 22, exorta Timóteo, para que ele tenha prudência, em fazer qualquer tipo de nomeação. Agora, é interessante, que Paulo também se preocupa, com a saúde de Timóteo. Timóteo tinha um problema no estômago, e Paulo, preocupado com a doença no estômago de Timóteo, recomenda um costume da época, como uso terapêutico. No versículo 23, do capítulo 5, nos diz o seguinte, já que muitas vezes, você tem ficado doente do estômago, não beba somente água, mas beba também um pouco de vinho. Na verdade, era um costume que tinha, de se usar o vinho, de uma forma terapêutica, adicionado a um pouco de água. Então, era um costume da época, e Paulo recomenda que Timóteo adote essa prática, para ajudar a curar o seu estômago. O apóstolo Paulo, ele finaliza o capítulo 5, mostrando que Deus vê todas as coisas. No versículo 24 e também no versículo 25, nós lemos o seguinte, os pecados de algumas pessoas podem ser vistos claramente, antes mesmo delas serem julgadas, mas os pecados de outras pessoas só são vistos depois. Assim também, as boas ações são vistas claramente, e mesmo aquelas que são difíceis de ver, não poderão ficar escondidas para sempre. Há um versículo interessante, em Lucas capítulo 12, versículo 2, que nos diz o seguinte, não há nada escondido, que não venha a ser descoberto. ou oculto que não venha a ser conhecido. Então, verdadeiramente, o Senhor vê todas as coisas. Mais cedo ou mais tarde, tudo virá às claras. Portanto, cabe a nós termos um bom testemunho, porque nada fica oculto aos olhos de Deus. Agora aqui, no capítulo 6, da primeira carta a Timóteo, Paulo faz um comparativo entre senhores crentes e descrentes, porque naquela época, naquela sociedade, existiam escravos. O fato é que, pela fé, os servos convertidos, ou seja, os escravos e seus senhores, eles se convertiam e passavam a ser ambos irmãos em Cristo. mas as relações de trabalho deveriam de ser preservadas e respeitadas. O fato de um escravo se converter não significa que ele teria plena liberdade social. A condição de escravo dele continuaria, mas ele, diante do Senhor, ele teria a mesma condição de ser filho de Deus. Então, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 1 e 2, podemos ler o seguinte, aqueles que são escravos devem tratar o seu dono com todo o respeito, para que ninguém fale mal do nome de Deus e de nossos ensinamentos. E os escravos que têm como dono cristão, não devem perder o respeito por ele por ser seu irmão na fé. Pelo contrário, devem trabalhar para ele melhor ainda, pois o dono que recebe os seus serviços é cristão e irmão amado. Agora, o apóstolo Paulo fala sobre outros cuidados com relação a Timóteo. Paulo cita para Timóteo os cuidados pessoais que ele deve ter em relação à obra do Senhor. E ele diz o seguinte, se alguém ensina alguma doutrina diferente e não concorda com as verdadeiras palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com os ensinamentos de nossa religião, essa pessoa está cheia de orgulho e não sabe nada. Discutir e brigar a respeito de palavras é como uma doença nessas pessoas. Daí vem as invejas, brigas, insultos, desconfianças maldosas e discussões sem fim, como costumam fazer as pessoas que perderam o juízo e não tem mais nada de verdade. Essa gente pensa que a religião é um meio de enriquecer. Então aqui Paulo está exortando Timóteo que não adianta perder tempo em discussões com esse tipo de pessoas que já tem essas argumentações tão vazias. Mas Paulo exorta para que Timóteo tenha cuidado em lidar com essas pessoas que como diz aqui a palavra são pessoas vazias e que ainda acham que a religião é um meio de enriquecer. Aqui ainda no capítulo 6 do versículo 7 ao versículo 10 ele fala sobre os perigos da cobiça. Paulo alerta que o amor ao dinheiro é a fonte de todos os tipos de males. Vamos ler Timóteo 1ª carta a Timóteo capítulo 6 do versículo 7 ao versículo 10 nos diz o seguinte O que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto se temos comida e roupas fiquemos contentes com isso Porém os que querem ficar ricos caem em pecado ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males e algumas pessoas por quererem tanto ter dinheiro se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos É uma questão interessante e preocupante e nós vemos ainda em nossos dias várias pessoas caindo em várias ciladas por achar que ganhariam um dinheiro fácil Nós vemos nas reportagens pessoas que se metem em pirâmide financeira e outras coisas mais que no final das contas só levam a prejuízo Agora vem uma questão para nós É pecado ser rico? Claro que não Mas a palavra nos exorta a sermos generosos Há um texto antigo que diz assim O mistério do pobre e o ministério do rico Só em falar essa palavra ministério do rico nós já observamos que existe uma responsabilidade muito grande para aqueles que o senhor permite que tenham as suas vidas mais abastadas que tenham mais recursos Então eles têm um ministério e ministério significa serviço Então voltando a esse título O mistério do pobre e o ministério do rico Por que seria o mistério do pobre? Porque Deus faz o rico e também Deus faz o pobre Para que? Tudo tem um propósito Para que o rico socorra o pobre Para que o pobre não tenha necessidade E o pobre agradeça a Deus pelo rico porque supriu a sua necessidade Dessa maneira há a generosidade no coração do rico e a gratidão no coração do pobre E dessa forma a família de Deus é edificada e Deus é exaltado Que coisa maravilhosa nós entendemos esse propósito de Deus Então como lidar com os ricos e pobres? 1 Timóteo capítulo 6 versículo de 17 a 19 A palavra de Deus nos afirma que o rico e o pobre tem isto em comum O Senhor é criador de ambos está em provérbios capítulo 22 versículo 2 Coisa maravilhosa O Senhor cria tanto o pobre quanto o rico e os dois são glorificados perante Deus Um porque agradece a generosidade do rico e o Senhor contempla o rico porque ele tem um coração generoso Glória a Deus Enquanto o pobre é um mistério de Deus o rico é um ministério de Deus e o que a carta de 1 Timóteo nos diz sobre os ricos no capítulo no capítulo 6 dos versículos 17 a 19 Vamos ler Aos que têm riquezas neste mundo ordene que não sejam orgulhosos e que não ponham a sua esperança nessas riquezas pois elas não dão segurança nenhuma que eles ponham a sua esperança em Deus que nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer Mande que façam o bem que sejam ricos mas em boas ações que sejam generosos e estejam prontos para repartir com os outros aquilo que eles têm desse modo eles juntarão para si mesmos um tesouro que será uma base firme para o futuro e assim conseguirão receber a vida verdadeira a vida eterna conclusão irmãos em 1 Timóteo 6 11 Paulo exorta Timóteo a uma vida exemplar quando diz o seguinte mas você homem de Deus fuja de tudo isso ou seja daquela riqueza fácil e de tantos outros favores que no final não são abençoados por Deus vivo uma vida correta de dedicação a Deus de fé de amor de perseverança e de respeito pelos outros e encerra a carta escrevendo Timóteo guarda o tesouro que te foi confiado 1 Timóteo capítulo 6 versículo 20 essa palavra essa palavra guarda o tesouro também é para todos nós pois onde tiver o teu tesouro aí também estará o teu coração Mateus 6 21 que Deus nos abençoe e um bom dia e um bom dia o teu coração e um bom dia e um bom dia